Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 6 de abril. Eu sou Roberto Camargo e nós chegamos com as notícias do governo federal. A agenda da presidenta Dilma Rousseff começou cedo. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Ney Pereira tem as informações. Bom dia, Ney. Bom dia, Roberto. A presidenta Dilma Rousseff embarcou aqui na Base Aérea de Brasília às 9h10min rumo a Salvador. Ela deve chegar à capital baiana por volta das 10h45min. Às 11h, Dilma participa da cerimônia de apresentação do navio Doca Multipropósito Bahia. Em seguida, a presidenta visita o terminal de passageiros do porto de Salvador. Dilma deve deixar a capital baiana por volta das 1h45min e retornar aqui para Brasília. A repórter Paola de Hort está em Salvador e tem outras informações. A equipe da TVNBR veio até Salvador para conhecer melhor o navio Doca Multipropósito Bahia. A gente vai conversar agora com o comandante Serrão, que é responsável pelo navio comandante. Para que serve o navio Doca Multipropósito? O navio Doca Multipropósito, como o próprio nome diz, é um navio com múltiplas funções. Ele está apto a realizar operações anfíbrias, ou seja, desembarque de tropas a partir do navio para a terra, também conduzir operações aéreas, além de poder participar em ações de caráter humanitário e hospitalar, devido ao seu imenso complexo hospitalar. O que ele significa para a Marinha Brasileira? O navio vem incrementar a capacidade de operações anfíbrias, conforme descrito, falado anteriormente. Além de incrementar também a capacidade de operações aéreas, porque dispomos de dois convés de voo, onde podem operar até duas aeronaves simultaneamente no convés alfa, aeronaves de médio porte, e também no convés zulu, mais uma aeronave, podendo operar com todas as aeronaves da Marinha do Brasil. Além disso, também possui um grande complexo hospitalar para atuar, não só para as forças navais, como também em caso de evacuação de civis em áreas de conflito. Muito obrigada, comandante. O complexo hospitalar do navio Doca Multipropósito conta com 49 leitos em 500 metros quadrados. De Salvador, Paola de Horte. A Comissão Pastoral da Terra, grupo ligado à CNBB, defendeu em nota a democracia e repudiou o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, o momento é de crise, de disputa pelo poder e de partidarização de setores do Judiciário e da Polícia Federal, o que representa um retrocesso inaceitável. Em um programa da TV Brasil, o ministro da Justiça, Eugênio Aragão, falou sobre o atual momento do Brasil e as investigações de desvios na Petrobras. Em entrevista ao programa Brasilianas, na TV Brasil, o ministro da Justiça, Eugênio Aragão, comentou sobre o atual momento do Brasil. Disse que as disputas políticas estão assumindo um aspecto de intolerância motivadas por questões partidárias. O impacto é de, vamos dizer, uma onda, por que não dizê-lo, de ódio, que está tomando conta da sociedade. Essa onda de ódio não diz respeito necessariamente à percepção de corrupção, me parece que ela é anterior a isso. Ela diz respeito, na verdade, a insatisfações de ordem política, de escolhas políticas, principalmente no que diz respeito àqueles que foram derrotados nas eleições de 2014. E, de certa forma, a corrupção serve de veículo apenas para essa insatisfação. Ou seja, na verdade, utiliza-se muito o fenômeno da corrupção como um fenômeno que legitimaria essa onda de exaltação. O ministro da Justiça também falou sobre as investigações de desvios na Petrobras e os reflexos na economia. A grande preocupação que se deve ter hoje com a Lava Jato não é nem tanto, vamos dizer, com perda de empregos, com o fechamento das empresas da construção civil. É muito mais grave se nós olhamos numa perspectiva futura. A construção civil, se ela entrar em colapso hoje, ela deixará o Brasil estagnado pelos próximos 10, 15 anos. Isso. Por quê? Porque todas as obras de infraestrutura hoje dependem dela. O Brasil detém um ativo tecnológico enorme com essas empresas. O ministro Eugênio Aragão comentou também sobre o papel do Supremo Tribunal Federal na defesa dos princípios constitucionais no Brasil. Continuo acreditando que o Supremo Tribunal Federal é o órgão da justiça em que a gente deve ter a maior confiança, porque é o órgão de cúpula. E as pessoas que ali estão já mostraram em vários episódios na vida nacional que não estão a favor deste nem daquele outro governante ou deste ou daquele ator político, na sua grande maioria. E no programa Roda Viva, da TV Cultura, o atual Momento do Brasil também foi debatido nesta segunda-feira. O convidado foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, que condenou a divulgação à imprensa no mês passado de conversa da presidenta da República com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo juiz Sérgio Moro. Moro é responsável na justiça de primeira instância pelo processo da operação Lava Jato, que investiga desvios na Petrobras. A divulgação é condenável a todos os títulos, já que nós temos uma lei que impõe o sigilo e houve a divulgação do objeto da interceptação telefônica. Agora o conteúdo também é algo super desagradável, para dizer o mínimo. E os professores universitários brasileiros divulgaram uma carta aberta à comunidade acadêmica internacional para denunciar um grave processo de ruptura da legalidade atualmente em curso no Brasil. A carta, assinada por mais de 4 mil docentes e pesquisadores, destaca que no Brasil há uma instrumentalização política do discurso contra a corrupção para desestabilizar um governo democraticamente eleito. Os professores também criticam a atuação do juiz Sérgio Moro, que, segundo o documento, tem maculado a operação Lava Jato pelo uso constante e injustificado de medidas que a legislação brasileira estabelece como excepcionais. E nós ficamos por aqui. Voltaremos às 11 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.